Será que é o seu dia do... Arrasaram, viu? Eu quase não checo e a fila de carro ali tá imensa, congestionou. Isso já é sinal, sabe de quê? De vitória! Mas eu queria, em primeiro lugar, agradecer. Agradecer a cada um. Dos que estão aqui, dos milhares e milhares que não puderam vir, que estão nas suas casas, mas que sábado estavam lá, ao lado da Rosa. Gente, foi a maior movimentação que eu já vi na Presidente Dúlia. Porque eu olhava ali de cima, vocês que estavam embaixo não tinham noção, mas lá de cima, Sebastião, eu vi aquele mar de gente. Vocês pensam, chegou uma pessoa hoje e disse assim, mas doutora, a senhora atrasou e a gente chegou lá a seis horas. Não, eu não atrasei não. Oito horas eu tava lá. Mas ninguém conseguia andar de tanta gente. Teve uma hora que eu pedi pra parar todo o som, peguei o microfone, fui pedindo fácil e fácil. Já era nove horas, a gente só tem uma hora pra chegar. E aí foi que deu pra gente começar a caminhar. Mas isso me deu uma emoção muito grande. Eu fiquei realmente muito feliz e grato a todos vocês. Porque ouviram o nosso chamado, foram dar força a Rosa e Nayara. Foram mostrar que Mossoró, mais uma vez, dá o seu grito de liberdade. Que não aceita. Não aceita mesmo. Ser escravizada. Ser maltratada. Ser perseguida. Ser atacada. Ser agredida. Eu senti isso quando eu olhava pra vocês. Na sua alegria, na sua energia. Porque também era muita alegria e paz. E paz. Era tudo tranquilo. Era só alegria. As famílias brincando. É assim que eu quero ver sempre a minha terra. Com alegria. Com energia. Com as famílias se reunindo. Todos dando as mãos. Somos irmãos. Isso é que vale. Acreditando que é possível sim. Dar a volta por cima e fazer Mossoró de novo no Rua do Céu. Logo, logo. Mossoró vai dar certo logo, logo. Porque eu trago a experiência. E vocês me conhecem. Vocês conhecem o nosso trabalho e a nossa luta. Em cada bairro da cidade, a gente encontra a marca do trabalho da Rosa. Que eu digo sempre. Nós plantamos rosas de trabalho. Se eu chegar lá nas barrocas. Ali perto da barragem de baixo. Eu vou ver uma escola que nós fizemos. A unidade de saúde que nós fizemos. O pavimento que nós fizemos. E todo foi com o povo participando. Era o orçamento participativo, cidadão. Que a comunidade solicitava. Que a Rosa projetava. Colocava no orçamento. E realizava. Mas essas obras todas. Seja nas barrocas. Na Estrada da Raiz. No Abolição. No Santa Delmira. Na Zona Rural. Ali pro lado do Belo Horizonte. Carnaubal. Alto do Xerém. Fosse lá no Sumaré. Nas Malvinas. No Nova Vida. No Parque das Rosas. Em qualquer recanto. Alto de São Manuel. Liberdade. Planalto. Papoco. Bom Jesus. Jucuri. Passagem de Pedro. Fosse onde fosse. Tinha algo que me motivava mais. É porque eu via. Naquela creche. Que ia cuidar das crianças. Na escola. Que ia mostrar o caminho de futuro. Para as nossas crianças. No posto de saúde. Cuidar. Zelar. Pela saúde. Que é a vida das pessoas. Na unidade de pronto atendimento. Para que na primeira hora. Da urgência. Pudesse ter. Uma assistência. Que antes não tinha. No saneamento. Que foi feito. Em parte. Grande parte da cidade. Praticamente. 60%. Era uma obra. Que ficava escondida. Debaixo dos pés. Que os políticos. Não gostavam de fazer. Mas que a Rosa. Insistiu. E fez. Porque trazia saúde. E a saúde. É cuidado com as pessoas. Preservava o meio ambiente. Cada casinha. Daquela de taipa. Que nós transformamos. Em casa de tijolo. De alvenaria. Fosse nos tremosos. Fosse no bom pastor. Fosse no Santo Antônio. Fosse no. Lá da. No. Jucuri Barrinha. Fosse onde fosse. Que foram mais de 4 mil. Ali eu via. A dignidade. Para a família. A família pobre. A família carente. Até a todos. A família. A família.